Fala galera, sejam bem-vindos ao Retejus, está começando mais um episódio, e hoje o nosso convidado especial é o decreto número 10.932, que promulga a Convenção Interamericana contra o Racismo. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixarei seu comentário para o algoritmo entender que o nosso conteúdo é de grande relevância e compartilhar cada vez mais. Vamos lá? Decreto número 10.932. Promulga a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formos Correlatas de Intolerância, firmado pela República Federativa do Brasil, na Guatemala, em 5 de junho de 2013. Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Os Estados-partes nesta Convenção, considerando que a dignidade inerente e a igualdade de todos os membros da família humana são princípios básicos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Reafirmando, o firme compromisso dos Estados-membros da Organização dos Estados Americanos com a erradicação total e incondicional do racismo, da discriminação racial e de todas as formas de intolerância, e sua convicção de que essas atitudes discriminatórias representam a negação dos valores universais e dos direitos inalienáveis e invioláveis da pessoa humana e dos propósitos e princípios consagrados na Carta da Organização dos Estados Americanos, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, na Carta Social das Américas, na Carta Democrática Interamericana, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e na Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, reconhecendo o dever de se adotar em medidas nacionais e regionais para promover e incentivar o respeito e observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais de todos os indivíduos e grupos sujeitos à sua jurisdição, sem distinção de raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnico, convencidos de que os princípios da igualdade e da não discriminação entre os seres humanos são conceitos democráticos dinâmicos que propiciam a promoção da igualdade jurídica efetiva e pressupõem uma obrigação por parte do Estado de adotar medidas especiais para proteger os direitos de indivíduos ou grupos que sejam vítimas da discriminação racial em qualquer esfera de atividade, seja pública ou privada, com vistas a promover condições equitativas para a igualdade de oportunidades, bem como combater a discriminação racial em todas as suas manifestações individuais, estruturais e institucionais, conscientes de que o fenômeno do racismo demonstra uma capacidade dinâmica de renovação que lhe permite assumir novas formas pelas quais se dissemina e se expressa política, social, cultural e linguisticamente, levando em conta que as vítimas do racismo, da discriminação racial e de outras formas correlatas de intolerância nas Américas são, entre outras, afrodescendentes, povos indígenas, bem como outros grupos e minorias raciais e étnicas ou grupos que por sua ascendência ou origem nacional ou étnica são afetados por essas manifestações, convencidos de que determinadas pessoas e grupos vivenciam formas múltiplas ou extremas de racismo, discriminação e intolerância motivadas por uma combinação de fatores como raça, cor, ascendência, origem nacional ou étnica ou outros reconhecidos em instrumentos internacionais, levando em conta que uma sociedade pluralista e democrática deve respeitar a raça, cor, ascendência e origem nacional ou étnica de toda pessoa pertencente ou não a uma minoria, bem como criar condições adequadas que lhe possibilitem expressar, preservar e desenvolver sua identidade, considerando que a experiência individual e coletiva de discriminação deve ser levada em conta para combater a exclusão e a marginalização com base em raça, grupo étnico ou nacionalidade e para proteger o projeto de vida de indivíduos e comunidades em risco de exclusão e marginalização, alarmados com o aumento dos crimes de ódio motivados por raça, cor, ascendência e origem nacional ou étnica, ressaltando o papel fundamental da educação na promoção do respeito aos direitos humanos, da igualdade, da não discriminação e da tolerância e, tendo presente que, embora o combate ao racismo e a discriminação racial tenham sido priorizado em um instrumento internacional anterior à Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 1965, os direitos nela consagrados devem ser reafirmados, desenvolvidos, aperfeiçoados e protegidos, a fim de que se consolide nas Américas o conteúdo democrático dos princípios da igualdade jurídica e da não discriminação. Acordam o seguinte, capítulo 1, definições, artigo 1, para os efeitos desta convenção, item 1. Discriminação racial é qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados-partis. A discriminação racial pode basear-se em raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica. Item 2. Discriminação racial indireta é aquela que ocorre em qualquer esfera da vida pública ou privada, quando um dispositivo, prática ou critério aparente neutro tem a capacidade de acarretar uma desvantagem particular para pessoas pertencentes a um grupo específico, com base nas razões estabelecidas no artigo 1.1 ou as coloque em desvantagem, a menos que esse dispositivo, prática ou critério tenha objetivo ou justificativa razoável e legítima à luz do direito internacional e dos direitos humanos. Item 3. Discriminação múltipla ou agravada é qualquer preferência, distinção, exclusão ou restrição baseada, de modo concomitante, em dois ou mais critérios dispostos no artigo 1.1 ou outros reconhecidos em instrumentos internacionais, cujo objetivo ou resultado seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais mais aplicáveis aos Estados-partes em qualquer área da vida pública ou privada. Item 4. Racismo. Consiste em qualquer teoria, doutrina ideológica ou conjunto de ideias que enunciam o vínculo causal entre as características fenótipicas ou genótipicas de indivíduos ou grupos e seus traços intelectuais, culturais e de personalidade, inclusive o falso conceito de superioridade racial. O racismo ocasiona desigualdades raciais e a noção de que as relações discriminatórias entre grupos são moral e cientificamente justificadas. Toda teoria, doutrina, ideologia e conjunto de ideias racistas descritas neste artigo são cientificamente falsas, moralmente censuráveis, socialmente injustas e contrárias aos princípios fundamentais do direito internacional e, portanto, perturbam gravemente a paz e a segurança internacional, sendo, dessa maneira, condenadas pelos Estados-partes. Item 5. As medidas especiais ou de ação afirmativa adotadas com a finalidade de assegurar o gozo ou exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais de grupos que requeram essa proteção não constituirão discriminação racial, desde que essas medidas não levem à manutenção de direitos separados para grupos diferentes e não se perpetuem uma vez alcançados seus objetivos. Item 6. Intolerância. É um ato ou conjunto de atos ou manifestações que denotam desrespeito, rejeição ou desprezo à dignidade, características, convicções ou opiniões de pessoas por serem diferentes ou contrárias. Pode manifestar-se como a marginalização e a exclusão de grupos em condições de vulnerabilidade da participação em qualquer esfera da vida pública ou privada, ou como violência contra esses grupos. Capítulo 2. Direitos protegidos. Artigo 2. Todo ser humano é igual perante a lei e tem direito a igual proteção contra o racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância em qualquer esfera da vida pública ou privada. Artigo 3. Todo ser humano tem direito ao reconhecimento, gozo, exercício e proteção em condições de igualdade, tanto no plano individual como no coletivo, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados na legislação interna e nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados-partes. Capítulo 3. Deveros do Estado. Artigo 4. Os Estados comprometem-se a prevenir, eliminar, proibir e punir, de acordo com suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, todos os atos e manifestações de racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância. Inclusive, item 1, apoio público ou privado a atividades racialmente discriminatórias e racistas ou que promovam a intolerância, incluindo o seu financiamento. Item 2, publicação, circulação ou difusão por qualquer forma ou meio de comunicação, inclusive a internet, de qualquer material racista ou racialmente discriminatório que... A linha A. Defenda, promova ou incite o ódio, a discriminação e a intolerância e... A linha B. Tolere, justifique ou defenda atos que constituam ou tenham constituído genocídio ou crimes contra a humanidade, conforme definidos pelo direito internacional, ou promova ou incite a prática desses atos. Item 3. Violência motivada por qualquer um dos critérios estabelecidos no artigo 1.1. Item 4, atividade criminosa em que os bens da vítima sejam alvos intencionais, com base em qualquer um dos critérios estabelecidos no artigo 1.1. Inciso 5, qualquer ação repressiva ou fundamentada em qualquer dos critérios enunciados no artigo 1.1, em vez de basear-se no comportamento da pessoa ou em informações objetivas que identifiquem seu envolvimento em atividades criminosas. Item 6, restrição de maneira indevida ou não razoável do exercício dos direitos individuais à propriedade, administração e disposição de bens de qualquer tipo, com base em qualquer dos critérios enunciados no artigo 1.1. Item 7, qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência aplicada a pessoas devido sua condição de vítima de discriminação múltipla ou agravada, cujo propósito ou resultado seja negar ou prejudicar o reconhecimento, gozo, exercício ou proteção em condições de igualdade, dos direitos e liberdades fundamentais. Item 8, qualquer restrição racialmente discriminatória do gozo dos direitos humanos consagrados nos instrumentos internacionais e regionais aplicáveis e pela jurisprudência dos tribunais internacionais e regionais e direitos humanos, especialmente com relação a minorias ou grupos em situação de vulnerabilidade sujeitos à discriminação racial. Item 9, qualquer restrição ou limitação do uso de idioma, tradições, costumes e cultura das pessoas em atividades públicas ou privadas. Item 10, elaboração e implementação de material, métodos ou ferramentas pedagógicas que reproduzam estereótipos ou preconceitos com base em qualquer critério estabelecido no artigo 1.1 desta Convenção. Item 11, negação do acesso à educação pública ou privada, bolsas de estudo ou programas de financiamento educacional com base em qualquer critério estabelecido no artigo 1.1 desta Convenção. Item 11, negação do acesso a qualquer direito econômico, social e cultural, com base em qualquer critério estabelecido no artigo 1.1 desta Convenção. Item 13, realização de pesquisas ou aplicação dos resultados de pesquisas sobre o genoma humano, especialmente nas áreas da biologia, genética e medicina, com vistas à seleção ou à clonagem humana que extrapola em respeito aos direitos humanos, às liberdades fundamentais e à dignidade humana, gerando qualquer forma de discriminação fundamentada em características genéticas. Item 14, restrição ou limitação, com base em qualquer dos critérios enunciados no artigo 1.1 desta Convenção, do direito de toda pessoa de obter acesso à água, aos recursos naturais, aos ecossistemas, à biodiversidade e aos serviços ecológicos que constituem o patrimônio natural de cada Estado, protegido pelos instrumentos internacionais pertinentes e suas próprias legislações nacionais, bem como de usá-los de maneira sustentável. Item 15, restrição do acesso a locais públicos e locais privados, franqueados ao público pelos motivos enunciados no artigo 1.1 desta Convenção. Artigo 5º, os Estados-partes comprometem-se a adotar as políticas especiais e ações afirmativas necessárias para assegurar o gozo ou exercício dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas ou grupos sujeitos ao racismo, à discriminação racial e formas correlatas de intolerância com o propósito de promover condições equitativas para a igualdade de oportunidades, inclusão e progresso para essas pessoas ou grupos. Tais medidas ou políticas não serão consideradas discriminatórias ou incompatíveis com o propósito ou objeto desta Convenção. Artigo 6º, os Estados-partes comprometem-se a formular e implementar políticas cujo propósito seja proporcionar tratamento equitativo e gerar igualdade de oportunidades para todas as pessoas em conformidade com o alcance desta Convenção, entre elas políticas de caráter educacional, medidas trabalhistas ou sociais, ou qualquer outro tipo de política promocional e a divulgação da legislação sobre o assunto por todos os meios possíveis, inclusive pelos meios de comunicação de massa e pela internet. Artigo 7º, os Estados-partes comprometem-se a adotar legislação que a defina e proíbe expressamente o racismo. A discriminação racial é formas correlatas de intolerância aplicável a todas as autoridades públicas e a todos os indivíduos ou pessoas físicas e jurídicas, tanto no setor público como no privado, especialmente nas áreas de emprego, participação em organizações profissionais, educação, capacitação, moradia, saúde, proteção social, exercício de atividade econômica e acesso a serviços públicos, entre outras, bem como revogar ou reformar toda legislação que constitua ou produza racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância. Artigo 8º, os Estados-partes comprometem-se a garantir que a adoção de medidas de qualquer natureza, inclusive aquelas em matéria de segurança, não discrimine direto ou indiretamente pessoas ou grupos com base em qualquer critério mencionado no artigo 1.1 desta Convenção. Artigo 9º, os Estados-partes comprometem-se a garantir que seus sistemas políticos e jurídicos reflitam adequadamente a diversidade de suas sociedades, a fim de atender as necessidades legítimas de todos os setores da população, de acordo com o alcance desta Convenção. Artigo 10º, os Estados-partes comprometem-se a garantir as vítimas do racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância, um tratamento equitativo e não discriminatório, acesso igualitário ao sistema de justiça, processos ágeis e eficazes e reparação justa nos âmbitos civil e criminal, conforme pertinente. Artigo 11º, os Estados-partes comprometem-se a considerar agravantes os atos que resultem em discriminação múltipla ou atos de intolerância, ou seja, qualquer distinção, exclusão ou restrição baseada em dois ou mais critérios enunciados nos artigos 1.1 e 1.3 desta Convenção. Artigo 12º, os Estados-partes comprometem-se a realizar pesquisas sobre a natureza, as causas e as manifestações do racismo, da discriminação racial e formas correlatas de intolerância em seus respectivos países, em âmbito local, regional e nacional, bem como coletar, compilar e divulgar dados sobre a situação de grupos ou indivíduos que sejam vítimas do racismo, da discriminação racial e formas correlatas de intolerância. Artigo 13º, os Estados-partes comprometem-se a estabelecer ou designar, de acordo com sua legislação interna, uma instituição nacional que será responsável por monitorar o cumprimento desta Convenção, devendo informar essa instituição à Secretaria-Geral da OEA. Artigo 14º, os Estados-partes comprometem-se a promover a cooperação internacional com vistas ao intercâmbio de ideias e experiências, bem como a executar programas voltados à realização dos objetivos desta Convenção. Artigo 15º, a fim de monitorar a implementação dos compromissos assumidos pelos Estados-partes na Convenção. Item 1. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental juridicamente reconhecida em um ou mais Estados-membros da Organização dos Estados-americanos pode apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta Convenção por um Estado-parte. Além disso, qualquer Estado-parte pode, quando do depósito de seu instrumento de ratificação desta Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece a competência da Comissão para receber e examinar as comunicações e que um Estado-parte alegue que o outro Estado-parte incorreu em violações dos direitos humanos dispostas nesta Convenção. Nesse caso, serão aplicáveis todas as normas de procedimento pertinentes constantes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assim como o Estatuto e o Regulamento da Comissão. Inciso 2. Item 2. Os Estados-partes poderão consultar a Comissão sobre questões relacionadas com a aplicação efetiva desta Convenção. Poderão também solicitar a Comissão Assessoria e Cooperação Técnica para assegurar a aplicação efetiva de qualquer disposição desta Convenção. A Comissão, na medida de sua capacidade, proporcionará aos Estados-partes os serviços de assessoria e assistência solicitados. Inciso 3. Qualquer Estado-parte poderá, ao depositar seu instrumento de ratificação desta Convenção ou de adesão a ela, ou, em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de pleno direito e sem acordo especial, a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em todas as matérias referentes à interpretação ou aplicação desta Convenção. Nesse caso, serão aplicáveis todas as normas de procedimento pertinentes constantes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como o Estatuto e o Regulamento da Corte. Item 4. Será estabelecido um comitê interamericano para a prevenção e eliminação do racismo, discriminação racial e todas as formas de discriminação e intolerância, o qual será constituído por um perito nomeado por cada Estado-parte, que exercerá suas funções de maneira independente, cuja tarefa será monitorar os compromissos assumidos nesta Convenção. O comitê também será responsável por monitorar os compromissos assumidos pelos Estados, que são partes na Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância. O comitê será criado quando a primeira das convenções entrar em vigor e sua primeira reunião será convocada pela Secretaria-Geral da OEA, uma vez recebido o décimo instrumento de ratificação de qualquer das convenções. A primeira reunião do comitê será realizada na sede da organização, três meses após sua convocação, para declará-lo constituído, aprovar esse regulamento e metodologia de trabalho e eleger suas autoridades. Essa reunião será presidida pelo representante do país que depositar o primeiro instrumento de ratificação da Convenção que estabelecer o comitê. E, item 5, o comitê será o foro para intercambiar ideias e experiências, bem como examinar o progresso alcançado pelos Estados-partes na implementação desta Convenção e qualquer circunstância ou finalidade que afete seu cumprimento em alguma medida. O referido comitê poderá recomendar aos Estados-partes que adotem as medidas apropriadas. Com esse propósito, os Estados-partes comprometem a apresentar um relatório ao comitê. Transcorrido um ano da realização da primeira reunião, com o cumprimento das obrigações constantes desta Convenção, dos relatórios que os Estados-partes apresentarem ao comitê, também constarão dados e estatísticas desagregados sobre os grupos vulneráveis. Posteriormente, os Estados-partes apresentarão relatórios a cada quatro anos. A Secretaria-Geral da OEA proporcionará ao comitê o apoio necessário para o cumprimento de suas funções. Capítulo 5. Disposições Gerais. Artigo 16. Interpretação. Item 1. Nenhuma disposição desta Convenção será interpretada no sentido de restringir ou eliminar a legislação interna de um Estado-parte e oferecerá proteção e garantias iguais ou superiores às estabelecidas nesta Convenção. Item 2. Nenhuma disposição desta Convenção será interpretada no sentido de restringir ou eliminar as Convenções Internacionais sobre direitos humanos que ofereçam proteção igual ou superior nesta matéria. Artigo 17. Depósito. O instrumento original desta Convenção, cujos textos em espanhol, francês, inglês e português são igualmente autênticos, será depositado na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. Artigo 18. Assinatura e ratificação. Item 1. Esta Convenção está aberta à assinatura e ratificação por parte de todos os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos. Uma vez em vigor, esta Convenção será aberta à adesão de todos os Estados que não a tenham assinado. Item 2. Esta Convenção está sujeita à ratificação pelos Estados signatários de acordo com seus respectivos procedimentos constitucionais. Os instrumentos de ratificação ou adesão serão depositados na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. Artigo 19. Reserva. Os Estados-partes poderão apresentar reservas a esta Convenção, quando da assinatura, ratificação ou adesão, desde que não sejam incompatíveis com seu objetivo e propósito e se refiram a uma ou mais exposições específicas. Artigo 20. Entrada em vigor. Item 1. Esta Convenção entrará em vigor no trigésimo dia, a partir da data em que se depositaram o segundo instrumento de ratificação ou de adesão na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. Item 2. Para cada Estado que ratificar esta Convenção ou a ela aderir, após o depósito do segundo instrumento de ratificação ou adesão, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia, a partir da data em que tal Estado tenha depositado o respectivo instrumento. Artigo 21. Denúncia. Esta Convenção permanecerá em vigor indefinidamente, mas qualquer Estado parte poderá denunciá-la mediante notificação por escrito dirigida ao Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos. Os efeitos da Convenção cessarão para o Estado que é a denunciar um ano após a data do depósito do instrumento de denúncia, permanecendo em vigor para os demais Estados-partes. A denúncia não eximirá ao Estado parte das obrigações a ele impostas por esta Convenção com relação a toda ação ou omissão anterior à data em que a denúncia produziu efeito. Artigo 22. Protocolos adicionais. Qualquer Estado parte poderá submeter à consideração dos Estados-partes reunidos na Assembleia Geral projetos de protocolos adicionais a esta Convenção, com a finalidade de incluir gradualmente outros direitos em seu regime de proteção. Cada protocolo determinará a maneira de sua entrada em vigor e se aplicará somente aos Estados que nele sejam partes. Galera, é isso aí. Esse foi o Decreto nº 10.932, que trata sobre a Convenção Interamericana do Contra o Racismo. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos e meta cumprida, galera. Até a próxima, um forte abraço e tchau!